Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala com vocês é o engenheiro Carlos Rodas e no vídeo de hoje eu vou falar e mostrar a previsão de chuva na Bahia hoje 29 de março de 2024 mas antes disso aí eu peço a vocês que se inscrevam no canal para obter outros vídeos bons como este e deixe o like aí no vídeo pessoal para fortalecer o canal pois quando vocês deixam o like aí no vídeo o YouTube entende que o vídeo é relevante e começa a recomendar os vídeos para outras pessoas com isso vai me estimulando cada vez mais a produzir mais vídeo para vocês logo mais pessoal às 19 horas não percam lá vai ter o vídeo da previsão de chuva na Bahia para 7 dias mas só lembrando neste vídeo aí que eu vou fazer às 19 horas eu não falo o nome da cidade de vocês eu falo a previsão geral para o vídeo não ficar longo o vídeo que eu falo o nome da cidade de vocês é este vídeo aqui que sai às 15 horas vamos ao vídeo então eu venho aqui em precipitação que é a previsão de chuva sexta-feira 29 de março exatamente às 0 horas temos previsão de chuva aqui para Salvador Ilhéus, Jiquié, Alagoinhas, Ipirá, Serra Holândia Euclides da Cunha e aqui no oeste baiano principalmente em Luiz Eduardo Magalhães vamos ver agora por volta de 1h da madrugada temos previsão de chuva aqui em Ilhéus, Jiquié, Salvador, Alagoinhas, Ipirá, Serra Holândia Euclides da Cunha no oeste baiano principalmente Luiz Eduardo Magalhães vamos ver agora por volta das 2h da madrugada a chuva ela entra mais aqui no interior da Bahia então temos previsão de chuva aqui para Ilhéus, Jiquié, Salvador, Alagoinhas, Ipirá, Serra Holândia Euclides da Cunha, Santa Maria da Vitória e Luiz Eduardo Magalhães vamos ver agora por volta das 3h da madrugada temos previsão de chuva para Ilhéus, Jiquié, Salvador, Ipirá, Serra Holândia Senhor do Bom Fim, Euclides da Cunha essa região toda aqui que fica fazendo fronteira com o estado de Sergipe e temos também previsão de chuva aqui no oeste baiano que vai de Luiz Eduardo Magalhães até próximo Cristópolis e Santa Maria da Vitória ampliando aqui o mapa temos previsão de chuva aqui para Vazia Nova, Jabuticaba, Genipapo, Marotinho vamos ver agora por volta das 4h da madrugada então temos previsão de chuva aqui para Ilhéus, Jiquié, Salvador, Alagoinhas, Ipirá, Serra Holândia Senhor do Bom Fim, Euclides da Cunha, Cristópolis vamos ver por volta das 5h da manhã então temos previsão de chuva para Ilhéus, Jiquié, Salvador, Alagoinhas, Serra Holândia Senhor do Bom Fim vamos ver a previsão para 6h da manhã temos previsão de chuva para Ilhéus, Jiquié, Salvador, Alagoinhas, Serra Holândia Senhor do Bom Fim vamos ver agora a previsão para 7h da manhã então temos previsão de chuva para Teixeira de Freitas, Ilhéus, Vitória da Conquista, Jiquié, Salvador, Serra Holândia, Senhor do Bom Fim vamos ver agora a previsão para as 8h da manhã aí agora chove em quase toda metade da Bahia para o leste então temos previsão de chuva em Teixeira de Freitas, Ilhéus, Vitória da Conquista, Caculé, Livramento Nossa Senhora, Jiquié, Salvador, Alagoinhas Ipirá, Serra Holândia, Senhor do Bom Fim, Euclides da Cunha ampliando aqui o mapa nós temos previsão de chuva aqui para Euclides da Cunha localidade aí de Joaquim temos também previsão de chuva aí para Filadélfia localidade aí de Nina Costa temos também previsão de chuva aí para Floresta Azul localidade aí de Alexandre temos também previsão de chuva aqui para Ibicaraí localidade aí de Dantas conhecida também como Carlão da Viola temos também previsão de chuva aqui para Igara temos também previsão de chuva aqui para Curaçar localidade aqui de Maria de Fátima temos também previsão de chuva aqui para Riacho Seco Fazenda São Joaquim próxima Casa de Pedra localidade aqui de Reginaldo temos também previsão de chuva aqui para Itabatã localidade aqui de Ariane temos também previsão de chuva aqui para Itiúba Fazenda Gitirana localidade aí de Luiz Carlos vamos ver agora por volta das 9 horas da manhã então temos previsão de chuva em grande parte da Bahia Teixeira de Freitas El Nápoles Vitória da Conquista Ilhéus Jiquié Livramento de Nossa Senhora Salvador Alagoinhas Ipirá Serra Holândia Senhor do Bom Fim Euclides da Cunha vamos ver agora por volta das 10 horas da manhã então temos chuva também em grande parte da Bahia Teixeira de Freitas El Nápoles Vitória da Conquista Ilhéus Jiquié Caculé Livramento de Nossa Senhora Salvador Alagoinhas Ipirá Serra Holândia Senhor do Bom Fim essa porção aqui norte da Bahia Remanso Luiz Eduardo Magalhães ampliando aqui o mapa nós temos previsão de chuva aqui para Água Fria temos também previsão de chuva aqui para a cidade de Alto do Capim localidade aí de Elenilza e também previsão de chuva aqui para a cidade de Quixabeira temos também previsão de chuva aqui para a cidade de Barrocas localidade aqui de Argemira temos também previsão de chuva aqui para Teofilândia Caraíba povoado Limeira temos previsão também de chuva aqui para Serrinha localidade aí de Sandro temos também previsão de chuva aqui para Conceição do Coité temos também previsão de chuva aqui para Campo Formoso temos também previsão de chuva aqui para Senhor do Bom Fim temos também previsão de chuva aqui para Igara temos também previsão de chuva aqui para Capim Grosso localidade aí de Ademiro temos também previsão de chuva aqui para São José do Jacuípe temos também previsão de chuva aqui para Cicero Dantas Trindade temos também previsão de chuva aqui para Crisópolis Lagoa do Bruno temos também previsão de chuva para Euclides da Cunha localidade aí de Joaquim temos previsão de chuva aqui para Jacobina Marotinho temos também previsão de chuva para Lafayette Coutinho Jaguari temos também previsão de chuva para Malhada das Pedras Itamaraty temos previsão de chuva para Ribeira do Pombal Fazenda Árvore Fazenda Cássusul Poço Currafalso Borrocão Cajazeiras Boa Hora Manteiga temos também previsão de chuva aqui para Nordestina Fazenda Sambambaia Tanque Bonito temos previsão de chuva aqui para Olendina localidade aí de Joselita mas não tem trovoadas temos também previsão de chuva aqui para Pedra Vermelha localidade aí do locutor Daniel Hércules e Daniel Lopes também previsão de chuva aqui para Monte Santo temos previsão de chuva aqui para Piraí do Norte temos também previsão de chuva aqui para Piri temos também previsão de chuva aí para o povoado Cajueiro localidade aí do Adelson hoje à noite aí eu mando a previsão para você Adelson dos sete dias na semana para o povoado Cajueiro aí no município de Serrinha obrigado aí pessoal pelos pics que vocês fazem aí que tem ajudado muito aí o canal a crescer cada vez mais temos também previsão de chuva aí para a cidade de Presidente Janinho Quadros fazenda Paraíba localidade aí do Zeca temos previsão de chuva aí para a cidade aí de Santa Luz localidade aí de Carlos, Xará temos também previsão de chuva aí para São Domingos Temos Gameleira, Saboeiro temos previsão de chuva aí para Seabra temos previsão de chuva aqui para Mandapoles fazenda Mandacaru, Retirolândia, Alecrim temos previsão de chuva aí para Cento Sé temos previsão de chuva aí para Serrolândia fazenda Algodão, localidade aí de Ilana temos previsão de chuva aí para Valença Cajaíba, Maricoalbo temos previsão de chuva aí para Valente localidade aí de Marisete vamos ver agora por volta das 11 horas da manhã temos previsão de chuva aqui para Teixeira de Freitas Eunapolis, Vitória da Conquista Ilhéus, Jiquié, Livramento Nossa Senhora Caculé, Luiz Eduardo Magalhães Salvador, Ipirá, Serrolândia, Senhor do Bonfim vamos ver agora a previsão por volta das 12 horas então temos boas previsões de chuva para Teixeira de Freitas, Seu Nápoles, Ilhéus Vitória da Conquista, Jiquié, Livramento Nossa Senhora Caculé, Ibotirama, Luiz Eduardo Magalhães Serrolândia, Senhor do Bonfim temos previsão de chuva aqui para Bom Jesus da Lapa temos também previsão de chuva aqui para Campo Alegre de Lourdes temos também previsão de chuva aqui para Campo Formoso temos previsão de chuva aqui para Capim Grosso temos previsão de chuva aqui para Capim Grosso localidade aí de Agemeiro Caixara, Vaca Brava temos previsão de chuva aqui para Caturama temos previsão de chuva aqui para Riacho de Santana localidade aí de João Batista vamos ver agora a previsão por volta das 13 horas temos bons volumes de chuva aqui no sul da Bahia aqui no centro da Bahia aqui em Serrolândia, Senhor do Bonfim vamos ver as 14 horas temos previsão de chuva aqui em Teixeira de Freitas vamos ver agora as 15 horas temos previsão de chuva aqui em Teixeira de Freitas Eunapolis, Vitória da Conquista vamos ver por volta das 16 horas temos previsão de chuva aqui para Eunapolis Vitória da Conquista Luiz Eduardo Magalhães vamos ver agora por volta das 17 horas sem previsão de chuva no estado da Bahia vamos ver as 18 horas sem previsão de chuva no estado da Bahia vamos ver as 19 horas sem previsão de chuva no estado da Bahia vamos ver as 20 horas sem previsão de chuva no estado da Bahia vamos ver as 21 horas temos previsão de chuva para Teixeira de Freitas Eunapolis vamos ver agora por volta das 22 horas Temos previsão de chuva aqui para Ilhéus, 29 de março de 2024. Não tem previsão de chuva para Irecê, não tem previsão de chuva aqui para João Dourado, não tem também previsão de chuva aqui para Jaborandi. Vamos ver agora por volta das 23 horas. Temos previsão de chuva aqui para Teixeira de Freitas e Salvador. Obrigado pessoal pela atenção de vocês, uma feliz sexta-feira da paixão e até o próximo vídeo.